Olá pessoal, ainda não estamos todos de volta, estamos trazendo os demais aqui do nosso brilho, mas para preservarmos a nossa agenda vamos dar reinício a nossa manhã do primeiro dia. Antes de efetivamente dar esse pontapé nesse segundo momento, eu queria avisar a vocês que a PwC hoje sorteará no final do dia, antes de irmos para o happy hour, um drone. Então a gente até meio que tomou um spoiler no último painel, que falamos bastante desse assunto, veio uma pergunta aí bem-vinda do colega Judith Aipu, se não me engano. Então eles sortearão um drone ao final do dia para aqueles que visitarem a área de negócios deles. Então aproveitem o intervalo do almoço, ou antes do almoço, ou após o almoço para fazê-lo e participar desse sorteio. Eu volto a falar disso antes da gente sair para o almoço, mas já deixo esse alerta para todos. Teremos aqui três falas, três experiências serão apresentadas. Cada uma dessas palestras será seguida por um breve debate. Então eu vou convidar pontualmente cada um dos nossos palestrantes. E na sequência a gente faz uma rodada de perguntas com todos. Aí contamos com as questões, com as inquietudes, provocações de vocês. Então eu vou convidar para a primeira fala, tratando sobre os desafios de segurança da ATI e TAPO, como integrar esses mundos do ponto de vista da segurança cibernética. Ele que é graduado em redes de computadores, mestre em sistemas de informação e doutorando em educação, é professor visitante do MBA de Segurança da Informação da Universidade de Petrobras e leciona em pós-graduação e graduação em diversos temas, como projeto de redes, engenharia de redes, redes de computadores e segurança da informação. É palestrante de segurança da informação na Marinha do Brasil e também da Sociedade Internacional de Engenharia Farmacêutica, autor do livro Segurança em Redes, atuando como membro ativo em diversas entidades de classe do setor. Guilherme Neves, Cyber Security Director da ISA, International Society of Automation. Guilherme, obrigado por estar conosco. A gente já vai colocar para a apresentação, no ponto, Guilherme, que já tem um passador, então eu vou te passar de imediato para a tua fala, reforçando o pessoal, vamos saber ao final da fala do Guilherme para perguntas, então já fiquem com as questões em mente ao longo da apresentação, para termos um debate favorável. Tá bom? Guilherme, com você. Obrigado, é um prazer estar aqui nesse evento, com a parteia tão qualificada e com palestrantes também tão qualificados e que representam muito bem o nosso setor. Eu encontrei aqui com alguns alunos, né, isso também é muito bom. Eu vou me permitir falar um pouquinho sobre a ISA. A ISA é uma sociedade técnica, com sede nos Estados Unidos. Hoje nós temos 35 mil membros, aproximadamente, ao redor do mundo. A ISA tem como objetivo criar normas, procedimentos, boas práticas para o setor de automação. Hoje a ISA tem mais de 100 normas publicadas, que são o padrão mundial. Nós temos... a ISA, como maioria das sociedades técnicas, funciona com distritos, né, então nós temos o distrito 4, que pega a América Latina e Caribe, e nós temos as sessões, que eu tenho a sessão Rio, São Paulo, Campinas, né, e eu sou o diretor de sábio e segurança de São Rio. E convido depois vocês a entrarem no site da ISA, isa.org, é uma entidade sem fins lucrativos, obviamente todos que trabalhamos lá somos voluntários, mas é uma fonte de conhecimento muito interessante, além do network. Então, vocês estão todos convidados a não só se associar, mas também entrar no site, e vocês terão acesso a um mundo de informações. Vamos começar aqui a nossa apresentação. Bom, vamos começar aqui a nossa apresentação. Bom, vamos lá, vamos entender um pouquinho essa história de TI, TA... até o século XX, nós tínhamos uma arquitetura muito bem definida, tecnologia de automação, ficava lá dentro da fábrica com seus muros, uma rede isolada, ninguém fala com a automação, o cara de TI não pode passar nem perto, né, o máximo que ele pode fazer é entregar um computador lá e nem configurar ele pode. E do outro lado, nós temos o TI que cuida do negócio da empresa, né, o TI cuida lá do seu ERP, CRM, do seu EDI, cuida do almoxarifado, ele cuida dos sistemas que efetivamente fazem a entrada do dinheiro e depois fazem a distribuição de lucros e os gastos. E a TA é o grande gerador de receita e de despesa para a empresa. O problema é que o cara de TI, nós, mortais, sempre omissamos as coisas bacanas que tem de TA, né, porque é um negócio muito automático, bacana, não tem que fazer nada manual, cheio de robozinho, tá lá e pra cá, tem esteira que anda, pô, bacana pra caramba. E aí a gente cobiçava isso. E o cara de TA, por sua vez, cobiçava todos aqueles controles bacanas que tinha o sujeito de TI. O cara tem um ERP, não precisa fazer custo na planilha. Na planilha, quando o meu plano de manutenção com 10 mil equipamentos, ele tem um sisteminha que faz isso bacana. E eu não tenho. Eu tenho que fazer essa porcaria dessa planilha de manutenção tudo na mão, no Excel, ou num sistema de manutenção meio capenga, que não integra com outro cara lá que não faz custo, que não faz compra automática. Então, tínhamos... Pessoas que cobiçavam coisas diferentes, um do mundo do outro, e tinha um que invejava as facilidades que um e outro tinham. E aí, uns 20 anos isso, acho que foi mais ou menos isso quando eu fiz meu primeiro curso de automação residencial, eu já estava começando nos Estados Unidos, começaram a fazer um negócio de internet das coisas, que não é tão novo assim, é bem antigo, é que agora ficou barato, né? E aí você trouxe a automação para dentro da casa das pessoas. E, quando você começou a trazer a automação para dentro da casa das pessoas, elas começaram a achar que aquilo era realmente bacana. E o cara da indústria falou, poxa, já está na casa, por que eu não faço isso dentro da minha indústria também? E aí, nós vamos chegar no momento que nós estamos vivendo agora, que nós estamos fazendo a transição da indústria chamada 3.0 para 4.0. a indústria onde ela estava trancada lá no seu castelo, né? Com todos os seus brinquedos bacanas, e uma rede isolada, mas que não conseguia consumir as facilidades da rede de TI. E aí, nós temos aqui uma breve história, né? de que essa, o que é essa revolução industrial, né? Da revolução 1.0, da mecanização da indústria, a 2.0, produção em massa, o Fordismo, o Teorismo, né? Produção em série. Aí, nós chegamos na indústria 3.0 que começa a automação. Começamos a fazer o censureamento, né? A instrumentalização dos equipamentos. Começamos a ter controladores, controladores lógicos, programáveis, onde eu conseguia automatizar processos, e isso gerou uma economia grande, uma produtividade muito grande. O problema é que tirar os dados desse processo e transformar informação de negócio era um negócio complicado. Aí, inventaram essa história de indústria 4.0, que seria a digitalização da indústria. pegar os dados da indústria, integrar com os sistemas de negócio, fazer com que a indústria fosse cooperativa. Hoje, por exemplo, tem um equipamento que você comprou da Finlândia. Não tem técnico aqui, não tem material de reposição fácil, você tem que esperar o sujeito vir da Finlândia. Com a indústria 4.0, possivelmente, ele entraria remoto na tua planta, faria análise do problema, manda imprimir em 3D aquela peça que está com defeito, e daqui a pouco ela está batendo na tua porta. Então, a facilidade é muito grande. O problema é que quando nós fazemos essa integração, eu pego aquele usuário que estava protegido por aquele castelo da automação, abre a porta e põe no meio da rua. Só que no meio da rua é hostil. Ele tem uma série de ameaças que ele não tinha antes quando ele estava trancado lá dentro daquele castelo bonitinho. Agora, para ele consumir essas facilidades, ele vai ter que conviver com um monte de gente que ele não queria. Ele vai ter que conviver com os hackers, ele vai ter que conviver com os concorrentes que agora tenham mais acesso às informações e até à sua própria planta. ele vai ter que fazer conviver com governos que têm interesses antagônicos aos interesses daquele país onde ele produz. Então, ele começa a entrar num cenário extremamente hostil. E pior, ele passa a ter um usuário que é diferente do usuário que ele estava acostumado. O usuário do sistema de automação é o usuário que está fechado naquele mundo. Ele segue regras, ele tem uma hierarquia muito bem definida, ele tem processos muito bem definidos. Ele cai num mundo onde os processos não são tão muito bem definidos e os usuários são independentes e estão conectados. Então, o ambiente de negócio muda muito. Eu queria passar um pedaço de um vidrozinho aqui só para vocês entenderem o que aconteceu com o mundo durante essa transição. Olá, meu nome é Ricardo Guimarães, eu sou casado com a Nui há 44 anos, tenho quatro filhos, três netos, alguns adolescentes, trabalho para grandes empresas vivendo esse mundo maluco e eu vou aqui contar para vocês o que a gente está compreendendo sobre o mundo para talvez ajudar você a tomar boas decisões a respeito da educação que você dá para os seus filhos, para a sua carreira, trabalho, enfim, com relação ao futuro de todos nós. Olha isso aqui, esse desenho, ele significa o que está acontecendo com o mundo. Parece um cardiograma, mas não é um cardiograma. Ele mostra que tem um momento que as coisas estavam muito paradas, quase mortas, e começa a acelerar e passa a ter uma animação, uma vida que não tinha antes. Tudo ficou acelerado. Sabe por quê? Por causa da tecnologia de informação e comunicação. Nessa fase, tinha pouca gente no mundo e a tecnologia de informação e comunicação era muito rudimentar e cara. Telefone fixo no lugar. Imagina, demorava muito para as coisas acontecerem. O cenário era estável, quase parado, lento, previsível, controlável, simples. Acontecia uma coisa de cada vez. Nessa fase, criamos instituições com hierarquias poderosas que controlavam o mundo e nós nos sentíamos muito seguros porque tudo permanecia igual por muito tempo. O indivíduo se submetia ao mundo, abria a mão da sua individualidade, aprendia a regra do jogo e a vida seguia em frente. Isso deu certo por um bom tempo. aí, com mais gente no mundo e com uma tecnologia de informação e comunicação mais poderosa e mais barata, todo mundo tomando decisão o tempo todo, numa velocidade absurda, o mundo começou a ficar instável, dinâmico, rápido, imprevisível, transparente, fora de controle, complexo e nessa dinâmica toda, além da instituição, surge um novo personagem muito poderoso. o indivíduo conectado em rede que acessa tudo e a todos o tempo todo, mobiliza pessoas, trabalha, produz conhecimento sem precisar das estruturas e da permissão das instituições. Aquelas instituições hierárquicas e controladoras estão tendo que aprender a lidar com esse novo cenário, com esse novo indivíduo mais conectado, mais livre, mais móvel, mais bem informado e crítico. O mundo mudou tanto que pessoas de muitos sucessos naquele cenário estão tendo muita dificuldade para manter seus negócios e empregos nos dias de hoje. Eu vou contar a história de um executivo muito importante, de uma organização global, poderosa, que estava tendo problemas enormes, prejuízo, perdendo o mercado em todos os países em que tinha operação, tinha brigas políticas internas entre departamentos, entre regiões, escândalos. Bom, o que eu queria falar para vocês é isso. O nosso usuário que o profissional de automação vai encontrar do lado de fora desse castelo é assim. Ele não é aquele usuário obediente da automação. Ele é um usuário independente. E esse usuário independente, ele faz spoiler o tempo inteiro. ele interfere no meio do tempo inteiro. Ele tem ideias próprias. Ele não segue muito bem as regras. Isso, nós, na automação, não estamos acostumados. Nós estamos acostumados a hierarquias mais poderosas. E aí, além de nós estarmos expostos aos riscos externos, nós passamos a estar expostos também a riscos internos que até aquele momento a gente não conhecia. empregando o gancho da palestra anterior, nós ainda temos um privilégio, um problema de estarmos no Brasil. Como nós não temos regulamentação, a gente se depara com aberrações como esta. Isso aqui é o gráfico do CERT-BR, Comitê de Resposta a Incidentes de Segurança da Informação do Brasil. E, nesse gráfico aqui, se você não disser para você que isso aqui é incidente reportado, mas incidentes, a gente tem uma aberração aqui. O mundo inteiro, os incidentes estão explodindo. No Brasil, em 2015, eles caíram 30%. Olha, como é que pode? pode por dois motivos. Primeiro, a gente não leva estatística séria no Brasil. E, segundo, não é obrigatório reportar incidentes de segurança da informação para os órgãos competentes. Então, se um órgão que faz a gestão dos incidentes de segurança não consegue gerar uma estatística decente, como é que eu vou planejar? Se eu sou executivo e eu olho esse gráfico e vejo que caiu 30% a quantidade de incidentes, eu coloco 30% menos dinheiro. É lógico. E se isso é usado para o país para você tomar decisão, então, por que eu vou regulamentar, por que eu vou investir se o problema está diminuindo? Então, um dos problemas da regulamentação e da obrigatoriedade de se reportar incidente é porque se nós não temos números decentes, eu não consigo fazer planejamento. Isso é do governo. Isso é um órgão que trata de segurança. então, eu fico tão irritado com esse negócio, é muito irresponsável isso. Eu tive junto com o pessoal do SETBR, eles apresentaram esse gráfico, eu falei, você tem vergonha ou não de representar um negócio desse. Está certo que é incidente reportado, mas eu tinha que colocar do lado, foi reportado tanto, mas que a gente detectou o nosso sistema nacional de rola em posse, a gente tem um negócio desse no Brasil, um sistema nacional que fica escutando, aberto, escutando os ataques e gerando estatística. Mas esse gráfico não está aí. O gráfico que aparece é esse. então a gente não leva a sério as coisas no Brasil e se não regulamentar não vai continuar levando a sério. Na maioria dos países desenvolvidos você tem 24 horas para reportar um incidente. Dependendo da gravidade você tem uma série de ações a tomar. Aqui você não precisa nem reportar, então você não precisa avisar, não precisa fazer nada. O problema é de quem sofreu a consequência. E aí vamos pensar aqui no setor elétrico. Eu peguei essa informação num país que leva estatística a sério, então a gente tem os incidentes aqui do Centro de Resposta e Incidentes dos Estados Unidos. Em 2015 foram reportados 295 incidentes envolvendo infraestruturas críticas dos Estados Unidos. isso é praticamente um incidente por dia último. Então, estamos sendo atacados todos os dias? Estamos sendo atacados todos os dias. E o setor de energia corresponde a 32% dos incidentes. Então, é bem representativo. Um terço dos incidentes acontecem no setor elétrico. E eles acontecem no setor elétrico por um motivo muito simples. Se você apagar a luz, você praticamente acaba com suporte à vida. Você não tem água, você não tem refrigeração, você não tem esgoro, você não tem sinal de trânsito, você não tem automação. Mesmo que você tenha bateria e gerador, isso não dura para sempre. Então, atacar o setor elétrico é bem interessante. É interessante tanto para os concorrentes, para o clima organizado, e é muito mais interessante para os países. Porque você tirar a infraestrutura crítica do país é muito mais barato, muito mais limpo e é muito mais efetivo que jogar a mão. Então, você apagar a luz é muito melhor, barato, e você ainda pode aproveitar a infraestrutura na hora que você tomar aquele país. e desde 2007 nós temos Black Energy que é um maior desenvolvimento especificamente para atacar o setor elétrico. Em 2010 nós tivemos Tuxnet, que foi bem escândalo, mas a gente já tem problema para o setor elétrico bem antes. a Ucrânia mas nós tivemos em 2016 também um ataque em Israel que deixou metade do país sem energia e sem água. Se pensar que nós estamos no meio do deserto é um grande problema. Israel que é considerado um país com alta tecnologia de saber a segurança do mundo. Então não é brincadeira. A gente está falando de ataques que são cada vez mais frequentes, cada vez mais lucrativos e o desenvolvimento de armas cibernéticas com o objetivo de indisponibilizar a infraestrutura crítica é cada vez maior. E o problema é o seguinte, agora a gente pegou aquele mundo encastelado do ITA e botamos ele nesse mundo maluco de TI onde você tem ataque todo dia. Só que a infraestrutura de ITA não foi preparada ao longo dos anos para conviver com esse ambiente. Se você pensar que grande maioria do sério P's hoje não papel não estrutura aqui, vamos dizer que ele tem incêndio. Então, é bastante complicada a situação. outra coisa que está acontecendo muito é que agora a gente pode contratar um criminoso cibernético como Crime as a Service Nós temos Service as a Service não é? O software as a Service nós temos o Private as a Service Você entra na Dike Web você consegue contratar um hacker um assassino o que você quiser E é um mercado de 500 bilhões de dólares por ano Então, é um mercado que dá dinheiro Não é legal mas dá muito dinheiro Então, é um negócio que cresce e com o advento das criptomoedas é um negócio difícil de você rastrear Então, é difícil empreender um sábio recriminoso É um negócio que prospera a olhos vistos É mais seguro melhor do que o tráfico de drogas Para isso a gente tem que pensar um pouquinho em como é que a gente resolve esse problema quem pensa nisso A Isa pensou nisso A Isa criou uma série de normas de segurança da informação conhecidas como Isa 99 que depois virou uma nova ANSI 62443 ela está dividida em quatro partes então ela tem um guia terminologia conceitos modelos para a gente entender do que ele está falando quando eu uso um termo para o TI e pode ter um significado diferente em TATO então criou-se um forçado para que todos falem a mesma língua nós temos nós temos a primeira parte da norma que estabelece os programas de segurança para sistema de controle industrial a terceira parte que fala de trilha de gerenciamento e controle industrial e a quarta que fala de requisito de segurança e nível de segurança num modelo parecido com um modelo de maturidade então existe documento que a gente pode seguir qual que é a diferença ah, mas tem a ISO 27002 também mas elas são diferentes a ISO 27002 ela está focada em proteção dos dados de privacidade e informações pessoais proteção de registros organizacionais direitos de propriedade industrial isso aqui são os pontos considerados pontos de partida para a ISO 27002 então eu vou fazer uma pergunta para vocês se eu tiver minha planta invadida o cara controlou a válvula de alívio de pressão da minha caldeira eu vou estar preocupado se ele está roubando algum dado ou estou preocupado se aquela caldeira vai explodir ou não estou nem aí se ele vai roubar algum dado o que eu quero é preservar a vida das pessoas que estão em volta então essa norma ela é muito boa mas ela não se aplica ao nosso cenário então não dá para você pegar o mundo de normas e de procedimentos que já é maduro de TI e aplicar em TA porque não funciona só para vocês terem uma ideia isso aqui é da própria norma então quando a gente fala em controles industriais sistema de controles industriais eu estou pensando em disponibilidade depois a integridade depois a confidencialidade nos sistemas corporativos eu primeiro penso na confidencialidade depois a integridade depois a disponibilidade então a ordem de prioridade é exatamente o inverso então nós vamos ter que entrar em acordo com o cara de TI para a gente criar uma política global eu preciso proteger a minha corporação como um todo mas eu preciso ter estratégias de segurança diferentes para ambientes diferentes eu não posso ter a mesma estratégia de segurança porque senão a minha fábrica vai explodir e ela não vai roubar nenhuma planilha de excel mas a fábrica explodiu por aí todo mundo a ISO 99 está preocupada com a disponibilidade e a integridade com a manutenção das infraestruturas críticas com a preservação da vida das pessoas considerando como um ativo de segurança da informação e a manutenção do nosso estilo de vida nós estamos preocupados com a manutenção da nossa sobrevivência é um pouco diferente da ISO da 27.2 e a diferença está no impacto aqui quando eu tenho incidente no sistema corporativo eu tenho perda de dinheiro agora quando eu tenho um incidente no sistema industrial a morte vem me visitar é um pouco diferente o impacto então eu não posso tratar as coisas da mesma maneira eu preciso integrar preciso mas eu preciso ter uma combinação de fatores que não impeçam do meu negócio funcionar mas que tenha em mente que a análise de risco da segurança da informação quando eu tenho sistemas de controle e sistemas industriais ela tem que ser completamente diferente eu preciso fazer a análise de risco levando em consideração não a confidencialidade dos dados óbvio que isso é importante mas eu preciso levar em consideração a continuidade do meu negócio então aqui a gente tem uma análise típica de uma análise de risco de sistemas industriais então aqui a gente tem a gravidade da ocorrência uma gravidade alta o tempo que fica parado o tempo fora do site o custo então olha só os nossos custos são bastante elevados então nós estamos falando de prioridade alta custos maiores que 500 milhões isso é em dólar perda de imagem isso é normalmente quase irreparável um problema de imagem na minha empresa por um ataque cibernético ou por uma indisponibilidade qualquer que possa ocasionar perda de vidas humanas a minha imagem vai ficar manchada para sempre você vai gastar muito muito dinheiro para poder fazer com que as pessoas confiem você novamente nós temos aqui impacto para as pessoas perda de vidas nós temos impacto para o ambiente eu posso ter impacto danoso não só na minha região mas também na região em volta contaminando áreas em volta eu posso ter problemas de perda de vida em volta da minha planta não só no local onde eu fui atingido e eu tenho impactos nacionais porque eu posso ter problemas de infraestrutura que afeta a nação como um todo e aí semana passada a gente viu o apagão do norte e nordeste que agora vai virar meme e até desecher o apagão do norte e nordeste apesar de as notícias dizerem que ele foi um problema de equipamento junto com o problema humano nós temos um problema de indisponibilidade não importa o que aconteceu o que importa é o seguinte o sistema tinha que ter um intertravamento que evitasse que essa falha se propagasse do jeito que ela se propagou você imagina que se isso fosse uma linha de gás você ia fazer o que? em vez de apagar a luz do nordeste explodir o nordeste e o norte sai explodindo todas as estações de bombeamento de gás porque o cara o relé falhou não pode e pelo contrário a gente poderia ter em vez de ter apagado a gente poderia ter uma sobrecarga na rede o cara despachou a carga além do normal então esse tipo de falha não pode acontecer e esse tipo de falha precisa ser previsto no nosso na nossa análise de risco e no nosso plano de continuidade de negócio então apagou o do nordeste apesar de não ter sido ataque sebeirante que é um problema de segurança e formação sim é um problema de segurança e formação eu tive meus sistemas indisponíveis então isso teria que ter sido previsto na minha análise de risco isso significa que a análise de risco foi mal feita e os impactos foram mal avaliados agora nós temos um outro risco nós estamos transformando os nossos consumidores em prosumidores eles além de consumir energia elétrica agora eles produzem energia elétrica nós temos energia eólica fotovoltaica algumas smart grids começando a serem difundidas e aquele consumidor começa a gerar energia a colocar energia na rede colocar dados na rede porque ele precisa analisar o que está entrando o que está saindo eu começo a ter um sujeito que não tem infraestrutura na maioria das vezes ele tem na casa dele um wi-fi de fire ele nem sabe o que é e aquele botãozinho que tem no próprio naquele wi-fi que ele comprou ali na lá no Rio de Janeiro é na Uruguaiana aqui é na 25 de março na Santa Efigênia tem lá um botãozinho lá tem lá um tipo para ligar o wi-fi aí ele liga o joguinho dele e não funciona ele fala vou desligar essa porcaria porque esse aqui o pessoal atrapalha a minha vida aí esse sujeito está todo conectado na internet aquele sujeito que você não tem nenhum controle pega uma infraestrutura e liga na sua infraestrutura então ele passa a ser mais um vetor de ataque e isso vai se multiplicar cada vez mais então novos vetores de ataque quem vai garantir a segurança da cogeração doméstica se a gente não tem regulamento nem para fazer comunicação de ataque cibernético faz-se de regulamentar o usuário final a gente consegue regulamentar a empresa regulamentar o usuário final é um pesadelo que não dá acabado e como é que nós vamos garantir que as pequenas smart grids multifones vão integrar com os escadas porque uma tendência que a gente viu na reautomação foi que as empresas fazerem pequenas grids multimeios com fotovoltaica com eólica com geradores a gás gerador a vapor biomassa numa pequena smart grid com PLC onde ele verifica qual a energia mais barata e ele vai gerar aquela energia para consumo ou vai vender aquela energia ele vai deixar de consumir da concessionária quando o horário de pico e ele vai passar a vender energia para a concessionária naquele horário de pico esse sujeito aqui apesar de ter uma estrutura muito melhor ele vai ter uma escada que vai ter que falar com a escada das distribuidoras porque ele já não é um consumidor doméstico fazendo colocando dois, três KVA na rede ele é um cara que já vai fazer uma distribuição de carga na rede que vai começar a ser significativa então nós precisamos também aculturar esses usuários e como é que nós fazemos isso eu ainda não sei mas eu acho que a ideia aqui do nosso amigo lá da Espanha começar a ensinar segurança e informação para as crianças é um bom caminho o problema é que demora 20 anos para dar resultado e isso está acontecendo agora então nós precisamos ter fóruns de debate como esses aqui precisamos ter uma vigilância e uma regulamentação do outro governo ou da própria sociedade de forma que isso não se transforme num desastre aqui tem um estudo do MIT falando das seis maiores maiores tendências de problemas em sábio e segurança em 2018 então nós temos mais quebra de dados é ransomware na nuvem alguém perguntou sobre nuvem aí então a gente tem mais problemas vindo por aí que o ransomware hoje normalmente ele atinge só na rede local mas já tem espécies que vão para a nuvem a transformação de inteligência artificial em arma vide o exemplo do facebook né a gente tinha sisteminhas coletando informação e algoritmo de inteligência artificial fazendo engenharia social e interferindo na política dos países na eleição do Trump na saída da Inglaterra no Reino Unido e faz ideia do que é mais então vocês imaginem agora o nosso operador que é um sujeito inocente que vivia trancado naqueles muros e agora ele veio para fora e agora ele usa o facebook no smartphone dele e esse smartphone ele leva para dentro da fábrica e agora nós temos uma empresa que conhece tudo da vida desse sujeito ele sabe do que ele gosta conhece os hobbies conhece as suas motivações o que para ele é dar prazer o que ele não gosta você imagina você imagina se ele vender as informações para o teu concorrente o quanto ele vai economizar dinheiro para te atacar porque vocês não se enganem o elo mais fraco dessa corrente é o ser humano e se você olhar os vetores de ataque a grande maioria a grande maioria deles começa por engenharia social se agora esse sujeito que estava trancado agora está exposto a chance dele ser atacado chantageado é enorme eu fico pensando assim é eu vi lá umas demonstrações da Simons e da Romwell com sistemas de indústria 4.0 onde você tem um técnico num lugar reboto do mundo com o seu tablet fazendo o setup de uma plataforma de petróleo imagina se o sujeito fez aquele testezinho do Facebook e aí o nosso concorrente chega lá põe a arma na cabeça dele e fala agora me dá o tablet aqui que eu que vou comandar esse troço nós temos que pensar na segurança física também nós temos que começar a pensar em quem entra e quem sai da nossa planta e nós não podemos ter barreiras que sejam barreiras muito evidentes não adianta eu colocar uma impressão digital uma roleta em alguns lugares não dá pra ter barreira física a gente tem grande tráfico de equipamentos alô? ah nós temos grande tráfico de equipamentos de suprimentos onde você não pode ter barreira física então nós precisamos ter controle de perímetros mais efetivos a gente tem uma experiência boa usando reconhecimento facial pra controle de perímetro e pra controle de segurança patrimonial já tem um case bom na Inglaterra aqui no Brasil também a gente já tem cases bem interessantes onde a gente já hoje processa quase 4 milhões de roços por mês fazer um controle de perímetro então esse tipo de tecnologia vai ter que ser usada porque hoje não tem condições de você pegar uma planta onde você tem milhares de pessoas circulando e se tiver um sujeito com o mesmo uniforme capacete de crachá vai passar não tenha dúvida que vai passar e você também não pode pegar uma planta que tem milhares de pessoas circulando e obrigar o cara a parar e meter o dedão lá porque aí você tem um outro problema o cara vai demorar uma hora pra entrar no turno então precisamos ter meios mais efetivos e nós vamos precisar fazer essa integração TI e TA vou ter que falar com o cara de TI ele vai precisar disponibilizar infraestrutura servidores conectividade e pensando nos requisitos de TA então essa integração é fundamental e nós temos problemas que nós não temos formação pra isso as formações eu sou professor de universidade dou aula em pós-graduação de segurança e formação os cursos de segurança e formação são para TI eu ainda não vi nenhuma aposta em segurança e formação para TI o branquinho que está aqui você já viu o branquinho alguma? pode não, né? só cursos separados e tal a gente está tentando montar uma lá no Rio pega os dois mas a gente tem uma deficiência de formação o pessoal da engenharia de TI entende pra caramba de engenharia de TA de TO mas não tem vivência de segurança e formação o sujeito de TI tem vivência de segurança e formação só que ele não entende do negócio então esse gap nós vamos precisar começar formar o pessoal de TA eu acho mais fácil a gente formar o pessoal de TA e aponturar a segurança e formação do que fazer o caso de TI entender de TA tem assim uma diferença que é bem básica que as nossas redes de automação são redes determinísticas né? eu sei quando é que a informação vai chegar as redes de TI não elas não são determinísticas eu sei que a informação vai chegar mas depende do protocolo então se ela chegar com atraso não tem grande impacto mas se chegar uma informação com atraso numa rede industrial tem impactos grandes aqui os arcas estão mais direcionados a redes elétricas as chances de perturbações contra a Ucrânia nesse ano são bem é bem prováveis né? que a gente tenha grandes ataques em 2018 segundo a MIT então outro problema que foi feito que foi falado aqui é a questão dos componentes nós temos muitos componentes que não são homologados ainda para a segurança cibernética existe uma uma um laboratório da ISA que está fazendo um trabalho em conjunto com os fabricantes então agora nós temos alguns componentes que já estão homologados de acordo com a norma então a ideia que daqui para frente produtos e fornecedores sejam homologados de acordo com as normas da ISM a 243 treinar o pessoal e aculturar a equipe processos de negócio alinhados com os objetivos de segurança e informação precisamos redesenhar o nosso processo de negócio porque eles nem sempre estão alinhados com a segurança estão muito mais preocupados com a disponibilidade do processo do que com a própria segurança da informação segurança da informação alinhada com os objetivos do negócio também não adianta eu chegar lá e fechar tudo porque aí o negócio não funciona então eu tenho que fazer o meio inteiro infraestrutura certificada e monitorada o tempo inteiro equipe de resposta de incidentes segurança de informação isso a gente tem em TI as nossas opções têm em TA também e o plano de continuidade de negócio o meu tempo já está terminando e eu vou só para vocês terem uma ideia isso aqui é uma infraestrutura que a norma entende como uma infraestrutura desejável então se vocês contarem aqui eu tenho um, dois, três, quatro cinco, seis sete firewalls até chegar no equipamento eu acho que na empresa de vocês dificilmente vocês têm essa quantidade de firewalls no meio do caminho aliás isso não precisa ser um firewall físico mas você tem zonas de proteção proteção em camadas da tua infraestrutura então você precisa ter segregação de funções e segregação de acesso nas diversas partes da infraestrutura de automação hoje normalmente o operador tem acesso a tudo ele tem acesso a escada ele tem acesso ao MES a não ser que ele seja só um operador que vai ficar olhando e vai ficar no raro falando ele o supervisor de turno vai ter condições de trocar um setup com uma válvula vai conseguir trocar um sistema de vazão para conseguir fazer alguma obtenção preventiva utilizando a própria sistema de automação então isso precisa ser muito bem protegido com níveis de acesso bem segregados até chegar no atuador do palengual e fazendo uma integração então nós temos aqui a nossa rede industrial e nós temos a nossa rede corporativa então ela também deve ser segregada não separada elas precisam ser interdependentes mas elas não podem ser independentes então nós precisamos ter um controle de acesso mesmo na DMZ muito forte e ter também redundância e controle de acesso a nossa planta é óbvio que isso aqui é caro fazer redundância em planta industrial é um negócio muito caro mas nós temos que pensar em maneiras de fazer isso então vamos comendo nós temos aqui com a indústria 4.0 nós não podemos simplesmente segregar redes corporativas redes industriais e a nuvem não tem jeito para a indústria 4.0 funcionar a gente vai ter que juntar esse troço mas a gente tem que juntar com consciência precisamos ter estratégias diferentes e localizações diferentes dentro dessa área rede integrada e elas precisam ser implementadas não adianta ficar só no papel o nosso amigo da UTC falou muito bem a gente está remando 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 e as coisas ficam no papel e não saem não vão para não se efetivam uma análise de risco minuciosa ela deve ser feita constantemente com o auxílio de profissionais qualificados e os especialistas da operação a pessoa conhece o processo é muito importante ser envolvida na análise de risco a análise de risco não pode ser feita pelo pessoal só de TI e o cara que borrou a automação você tem que escutar o cara da operação esse cara da operação é fundamental e ele que sabe onde é que o sapato está apertando o cabo e às vezes você bola uma estratégia espetacular mas você vai implementar aquele negócio não vai funcionar aí ele vai desativar aquela proteção para ele poder trabalhar testes de invasão são fundamentais para rastrear vulnerabilidades nós precisamos saber nos comportar como atacante entender quais são as vulnerabilidades e corrigir essas vulnerabilidades isso deve ser feito periodicamente porque as vulnerabilidades mudam os processos mudam os equipamentos mudam e as pessoas mudam então eu preciso ter uma dinâmica de teste como a gente faz teste de estanqueidade de filtro faz teste vazão faz teste bomba válvula precisamos incorporar esse teste nos nossos testes do dia a dia uso de tecnologia geométrica com reconhecimento facial para controle de perímetro e eu acho que isso é fundamental o controle de perímetro é cada vez mais crítico vinde lá o ataque da Califórnia e eu tive fazendo trabalho com Furnas e eles disseram que tem muito problema de perímetro de pessoas que invadem substações às vezes invadem por vandalismo às vezes invadem por ignorância e acabam provocando acidentes que geram disponibilidade então isso é o controle de perímetro é fundamental e o risco residual deve ser coberto com o seguro sábio como vocês viram o incidente é considerado grave no plano industrial é acima de 500 milhão de dólares então possivelmente um grande ataque no futuro industrial vai quebrar a empresa se você não tiver um seguro que cubra a restituição do teu patrimônio a restituição da tua imagem a proteção dos teus executivos porque os executivos vão ser acionados e a não só a reparação mas a investigação da causa porque senão nós vamos ficar batendo a mesma tecla você vai lá resolve o problema mas não investigou a causa a vulnerabilidade está lá daqui a pouco você vai ser atacado de novo então o seguro é fundamental e em alguns países ele é obrigatório aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando aqui no Brasil as pessoas não estão